A quem diz que o destino é mau por não lhe dar sorte Outros dizem que a esperança só termina com a morte Quem tem forças de vontade em sua vida não recorte Quer trabalhar na indústria, na lavoura ou no transporte Eu sou uma criatura que nunca mediu altura Eu só creio que a vida é dura pra quem é mole e não tem porte Recriei nas invernadas, montando e jogando-las No meu ramo de peão eu nunca encontrei fracasso Marcando embaixo de chuva, tempestade e mormaço Pegando o boi pelo chifre, sem nunca errar o passo É na hora de rodeio, eu não gosto de fazer feio Muitos mestiços já veio, cair preso nos meus braços Já passei meses no mato, tirando o boi da ribada Usando toda a perícia pra não ver res machucada Dormi na toca da onça, mas nunca levei patada O progresso não me assusta, com suas pistas asfaltadas Minha profissão tá na moda, rainha do campo e acorda Porque o cavalo derrota, só vai onde tem estrada A lida foi minha escola, os tomos foram lição O laço é meu diploma, minha herança é o atlasão O berrante me consola, me tira da solidão Pro perigo não dou bola, Deus é minha proteção Enquanto existir pantaneiro no meu sertão brasileiro Serei sempre um boiadeiro pra manter a tradição A lida foi minha escola, o primeiro João Pues queful treino no meu sertão O primeiro João A lida foi minha explosão Tudo sei lá, e me tira da paz O primeiro João Tira do irmão